Olá, segunda-feira, 25 de março, a estação está entrando no ar. Hoje nós vamos falar do espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva que volta ao Teatro São Pedro para a curta temporada. E também teremos uma entrevista sobre o quarto seminário de educação e cinema, Cinema Negro na Escola Atividade, que faz parte do programa de alfabetização audiovisual, uma parceria entre a URGS e a Prefeitura de Porto Alegre. Já o som aqui no estúdio é com a banda Pata de Elefante. E o espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, está de volta para uma curta temporada no Teatro São Pedro no próximo final de semana. E quem está aqui para conversar com a gente sobre essa peça é o diretor Luth Pereira e o ator Daniel Lyon. Um prazer recebê-los aqui no Estação Cultura. Um prazer é nosso. Obrigado, um prazer é nosso. Bom, é uma peça então que trata de saúde mental, mas de forma muito bem humorada, não é? Como vocês fazem esse equilíbrio entre humor e reflexão? É, o espetáculo, ele busca justamente isso, falar sobre saúde mental e emocional de maneira leve, né? Trazer um assunto importante, urgente para ser discutido, né? Um assunto que foi potencializado na pandemia. Os toques, os distúrbios, as obsessões. Parece que a pandemia que nós vivemos potencializou isso nas pessoas. E o espetáculo trata justamente disso. Então, a gente busca esse equilíbrio abordando o tema de maneira respeitosa. E também tendo como premissa que o quanto é importante rirmos de nós mesmos. Então, rir da gente também é interessante e é libertador. E o cuidado, né? Em como tratar o tema. A gente teve assessoria de psicólogos, psiquiatras. Então, a construção do texto levou muito em consideração isso, né? O respeito com quem sofre desse distúrbio que é o toque. Mas também rir disso, né? Rir de nós mesmos. Porque a gente se reconhece, né, Lute? Tu, como diretor, né? Como é que foi o desafio, né? Dessa tarefa, né? No espetáculo. Porque, como disse o Leon, né? É um espetáculo em que a gente se reconhece, né? Porque também naturaliza a doença mental. Assim como uma doença, né? Que existe e está aí e precisa ser tratada, né? A gente muitas vezes dá mais atenção para a doença do corpo. Aquela que se manifesta fisicamente e não a mental. E até tem um tabu, né? Então, é importante. É, mas isso é comum. É comum porque quando tu fala de saúde mental, as pessoas se confrontam consigo mesmas. E aí tem uma... É complicado. O passo é... O passo é mais importante, vamos dizer assim. O toque... O espetáculo, ele começa num momento muito importante. A peça fala muito de encontro. O encontro dessas pessoas. E aí a gente... A opção da direção e do espetáculo todo é de que essas pessoas que estão em surto, né? Eles deram o passo mais importante de todos, que é tu procurar ajuda. Né? Está vendo algumas imagens ali agora? É tu procurar ajuda. É a parte mais difícil do trabalho da saúde mental. É tu buscar ajuda. Então, a gente trabalha exatamente a partir desse momento. E é muito divertida a peça, muito risível. Os personagens têm identificação muito rápida com a plateia. A plateia tem identificação muito rápida. Então, isso é um ponto bastante positivo do espetáculo. E essa identificação da plateia talvez seja um dos fatores que contribuíram para o enorme sucesso que o espetáculo conquistou desde o ano de 2019, quando nós estreamos, né? Essa identificação, então, a gente coloca um espelho em cena. Então, o público se vê em cena e se vê no outro, né? E esses encontros que o Luthi falou é muito importantes porque são quatro personagens que se encontram numa sala de terapia. E como o problema de um começa a interferir na vida do outro. Como olhar para o outro também fala de mim, sabe? A gente olhar para o outro desarmado. Olhar para o outro de maneira solidária. Isso é importante na vida. Com empatia, né? Sem julgamento, né? É fundamental, fundamental. E o espetáculo trata exatamente disso. Eles vão tendo cada um o seu ápice, o seu surto, e um vai ajudando o outro e não se dão conta de que estão ajudando o outro. Eles vão se dar conta lá no final do espetáculo. Olha, puxa, mas tu me ajudou num momento que tu... Então, a terapia está funcionando. E eu sugiro, eu... Para mim, é fundamental. Acho que todo mundo deveria ter um voucher terapeuta. Todo mundo deveria fazer terapia. Porque é muito esclarecedor, assim, para o teu autoconhecimento, para o teu convívio. É importantíssimo. Bom, são cinco anos de história, não é? E a sexta vez no Teatro São Pedro. Sexta vez. Como vocês recebem, assim, né? Esse público, né? Esse espaço maravilhoso que é o São Pedro. Vocês se surpreenderam, inclusive, não é? Com a recepção do público nesses cinco anos. Olha, eu vou te dizer o seguinte, é muito trabalho. Nós estamos... A sexta vez que a gente veio para o Teatro São Pedro, nós já estivemos no Bourbon Canto, nós já estivemos em algumas cidades importantes do interior do estado. É muito trabalho. Muito trabalho. E aí, quando tu tem esse peso todo de trabalho, não só da divulgação, mas as estratégias todas que a gente tem que fazer com esse produto que é o teatro, Então, a nossa volta a esses espaços é sempre muito celebrado para a gente, porque é um... E quando o público vai lá e corresponde, isso é o resultado de um trabalho pesado. Trabalho árduo mesmo. E o Teatro São Pedro, claro que ele é um palco especial. É um teatro que tem um simbolismo. Ele é um ícone da cultura gaúcha e brasileira, né? Então, saber que a gente está voltando lá pela sexta vez para o espetáculo toque, isso só chancela a qualidade e o sucesso que o espetáculo conquistou, né? E é uma alegria imensa. A gente sempre foi muito feliz no Teatro São Pedro, sempre com casa cheia. E esse final de semana é um final de semana especialíssimo, né? Que é o final de semana da Semana Santa e Domingo de Páscoa. Então, assim, quem fica na cidade tem um programa maravilhoso para fazer. Tem todas as suas liturgias religiosas para fazer e tal. Mas tem lá no Teatro São Pedro uma programação super bacana para a família. É uma programação absolutamente familiar. E vocês vão se divertir muito com essa história. E vocês têm certeza disso que eu estou dizendo para vocês. Bacana, ótimo. Lute Pereira é uma boa oportunidade para quem fica em Porto Alegre no feriado. Daniel Leão, Lute Pereira, muito obrigada mais uma vez. A gente reforça aqui o convite, está ali na tela, o pessoal vai colocar. Então, aqui uma comédia obsessiva compulsiva, sexta e sábado, no horário das oito. E no domingo, aquele horário um pouquinho mais cedo, às seis da tarde, que já é tradição ali no Teatro São Pedro. E ingressos também pelo site do teatro, só conferir ali na tela. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E longa vida para o espetáculo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E agora nós vamos com a primeira participação musical do programa, com a banda instrumental Pata de Elefante, formada pelo Daniel Mosman, Gabriel Guedes e Eliezer Lemes. Na quinta-feira eles se apresentam no gravador Pub. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, agora vamos de som. Música 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 Que maravilha, daqui a pouco tem mais Pata de Elefante. Voltado para os professores da rede pública de ensino básico, acontece no início de abril o quarto seminário de educação e cinema, cinema negro na escola. O evento é uma parceria entre a URGS e a Prefeitura de Porto Alegre. Sobre isso nós batemos um papo agora com a Liliane Giordani, coordenadora do programa de alfabetização audiovisual, e a Daniela Masili, diretor de educação audiovisual e a Daniela Masili, diretora da Cinemateca Capitólio e a Daniela Masili, diretora da Cinemateca Capitólio. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Muito obrigada. A gente vê cada dia mais como é importante, não é, essa capacitação para as práticas antirracistas na escola, não é, Liliane? Dentro disso, explica para a gente qual a proposta do seminário. Então, nós temos uma história de 16 anos desse programa de alfabetização audiovisual, que traz consigo toda essa preocupação que foi contemplada há 20 anos na legislação, mas que precisa de uma prática cotidiana, que é as questões das relações étnico-raciais. Nós temos a legislação 10.639, que traz dentro da LDB a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, da cultura africana, e junto com isso, na sequência, a lei 13.006, que traz o cinema nacional para dentro da escola. Então, o programa de alfabetização audiovisual, que também implementou uma disciplina de formação de professores na faculdade de educação, chamada Cinema e Educação, traz nessa rede essa força necessária para a gente falar desse tema, desde a formação de professores, a prática cotidiana da escola. Então, como universidade e como poder público, a gente faz essa rede, que é um compromisso nosso, com a formação de professores e com as escolas a quem nós nos filiamos muito, muito, de forma muito próxima e fraterna. Daniela, tu que és diretora da Cinemateca Capitólio, como é que a Cinemateca se agrega a esse projeto? Cinemateca que sempre tem uma curadoria super bacana dos filmes que estão em cartaz. Conta para a gente como é que foi esse processo. Então, a Cinemateca Capitólio, dentro dela, que o programa de alfabetização audiovisual nasce em parceria com a URGS há 16 anos. Então, vem junto com a coordenação de cinema e audiovisual, no decorrer desses 16 anos, atividades constantes de formação de público e de trabalho com os professores e com os alunos da educação pública e, inclusive, particular de Porto Alegre. Então, mensalmente, a gente recebe, muitas pessoas não sabem, a Capitólio é um espaço aberto para a educação. A gente realiza, semanalmente, sessões para escolas no turno da manhã. A gente realiza uma curadoria específica para os alunos a partir das faixas etárias. Por quê? A gente sabe, a gente tem noção que o cinema é uma ferramenta muito potente. O cinema está hoje na vida de todo mundo, o audiovisual, principalmente. As crianças, desde as mais pequenininhas, elas já começam a ter o contato com o audiovisual e a gente poder apresentar uma curadoria específica, a gente poder, muitas vezes, abrir outras janelas para conhecerem outros formatos de audiovisual é muito importante. Então, a formação de público está na essência da Cinemateca Capitólio, assim como a memória, a preservação e a difusão. Então, o seminário vem justamente trazer para a Cinemateca Capitólio o que a gente já faz no nosso dia a dia com muito mais potência, que é agora focar nos professores. Quem pode participar e como se inscrever? A participação, ela é aberta à comunidade, com foco, obviamente, na questão dos professores, porque ele tem essa intenção de termos multiplicadores dessa experiência, que vai ser no seminário agora de quatro a seis. A gente pede para que as pessoas acessem a nossa rede pelo Instagram, a nossa rede de alfabetização audiovisual. Lá tem o link, o formulário para os dados de inscrição. Então, ainda temos algumas vagas, teremos fila de espera, porque a gente quer preencher o Capitólio de muita vida, muita intensidade. Nós vamos ter cineastas que trabalham com cinema negro, nós vamos ter protagonistas e professores que são professores que demandam todo esse trabalho nas escolas e que preenchem a escola das relações étnico-raciais, que é um tema ainda, apesar de nós termos a lei há 20 anos, é um tema que a gente precisa avançar e muito. E a Faculdade de Educação, junto com o Capitólio, tem esse compromisso. Que bacana. É importante, então, frisar que já está nas últimas vagas, o pessoal pode se apurar. Ele é voltado para os professores da rede pública de ensino, mas não é exclusivo para esse público. Então, pessoas que têm interesse por esse tema também podem buscar a possibilidade de inscrição. Exatamente. Então, as inscrições ainda estão abertas, como a Liliana falou, são pouquíssimas vagas e a gente tem um espaço ilimitado. Serão três meses, a gente também vai ter uma atividade de exibição. A gente está trazendo pela primeira vez um filme que vai ser exibido aqui no Rio Grande do Sul, do André Ana Vaz Oliveira, que é um filme do ano passado, que aí percorreu importantes festivais. E a gente vai ter esse momento de celebração com a vinda do protagonista do filme, então, para discutir com o público e com os professores. Então, acho que é uma grande oportunidade. Esse seminário, na verdade, ele já vem de outros dois que foram realizados virtuais. Então, agora a gente vem para o presencial, saímos da pandemia e, sem dúvida, vai ser um encontro muito importante. Que bacana. Muito obrigada, Daniela e Liliane. Parabéns aí, que seja de muito sucesso, como têm sido as outras edições e que ainda permaneça por muito tempo, porque é sempre um tema muito importante para ser debatido e colocado aí em ampla discussão. Dia 5, 6, 4, 5 e 6 de abril, ali na Cinemateca, fica no centro de Porto Alegre, na Demetrio Ribeiro, 1085, aquele espaço está lindo, maravilhoso. E já está ali também, de novo, o endereço no Instagram, o perfil da página para as pessoas buscarem mais informações também. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Renan. Obrigada, TVA, sempre. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo e volta em seguida com o Pata de Ana Foite. Que abertura linda, né? Todos os dias, muito boa noite. Todas as noites eu sempre com os convidados do programa de prestem atenção na abertura, que é uma glória, olha, olha. Juntarem os cinco atores já é uma tarefa de gincana, né? É, porque era curioso isso, a gente não somos exatamente da mesma geração, mas temos algo em comum. Então é uma reunião muito feliz, eu acho. Muito boa noite. Olha só que legal, né, ver essas imagens. E esta semana a TVA está completando 50 anos e para celebrar nós vamos mostrar ao longo da semana imagens de arquivo relembrando um pouco da história do nosso programa. É isso aí, o Estação Cultura começou em 1995 e teve como primeira apresentadora a Tânia Carvalho, que nós vimos aí nessas imagens maravilhosas, né? Ah, ela é sempre maravilhosa, né? E aproveitando o gancho, a gente te convida para a nossa celebração especial. Amanhã a TVA e a FM Cultura vão transmitir um programa de aniversário dos 50 anos da TV e dos 35 da rádio ao vivo, das 13h30 da tarde até as 7h da noite com convidados e apresentadores da Casa Não Perte. É isso aí. E agora vamos ouvir mais uma música com a Pata de Elefante e logo depois a gente conversa com eles. E agora vamos ouvir mais uma música. 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 Pata de Elefante, que se apresenta na quinta-feira ali no Gravador Pub, a partir das 8h da noite. Sejam muito bem-vindos, sempre uma alegria recebê-los. Obrigado, sempre uma alegria estar aqui. Gabriel, essa trajetória e esse rock instrumental persistente, perseverante e que está sempre mobilizando os porto-alegrenses, os gaúchos. Como é que está a expectativa agora para a quinta-feira? Está alta. É a nossa primeira vez no Gravador Pub. É um show que a gente está querendo fazer a tempo e a gente vai estar com essa banda incrível junto, que é os Hurricanes, que é uma banda ali de Santa Maria, que subiu para São Paulo, acrescentou um baixista paulistano e agora um baterista carioca. Então já é uma banda nacional, assim, enfim. E é isso, massa. A Pata já está com 23 anos de idade, né? Então já estamos velhos, mas sempre é uma... sempre tem aquele fio na barriga. E a plateia, ela tem várias gerações, né? Apesar de 23 anos, ela está sempre cativando novos públicos, né? A formação de plateia, ela é constante, né? Para Pata. Sem dúvida. Bom, e vocês vão apresentar aí o álbum, o último álbum, não é? Novas Aventuras? Sim, a gente vai tocar músicas de todos os nossos discos, ou quase todos. Mas tem várias, o disco, ele rola quase inteiro, já que é um disco curto, né? A gente pensou em... ele ainda não saiu fisicamente, mas como a gente pensou num vinil, vinil é uma coisa que tem um espaço de tempo muito mais limitado que um CD. Então acaba entrando quase o disco inteiro no show sempre. 23 anos, né, Gabriel? De uma banda de rock super importante aqui na nossa cena local e nacional, né? Como não dizer. E que não tem um vocalista, né? E isso é um diferencial e é mais também desafiador, né? Como é que vai ser a pegada junto com a Hurricane? Conta um pouquinho do perfil deles, porque de vocês a gente já conhece. Queria que tu comentasse um pouquinho essa questão de não ter um vocalista, né? Como persistir por tanto tempo. E como é que vai ser a pegada lá com a Hurricane? Bom, os Hurricane são uma banda de rock clássico, assim, né? Mais tradicional. A gente também tem essa sonoridade de rock clássico, do som setentista e sescentista. Mas a gente é uma banda instrumental. O que a gente faz? A gente é uma banda instrumental não baseada em improvisação, em jazz, né? A gente tenta fazer canções instrumentais. Tenta fazer melodias assoviáveis, memoráveis. Que é uma coisa que não é tão comum, assim, na música instrumental, né? Que é uma música mais voltada pra tocar bem e improvisar, enfim. E os Hurricanes, eles fazem a mesma coisa que nós. Só que eles já têm um vocalista, então... Digamos que pra eles é mais simples. Mas eles são uma banda incrível, uma banda sensacional. Recentemente abriram um show dos Black Rose lá em São Paulo. Enfim, acho que vai ser um grande encontro. Legal, um baita programa aí pra quinta-feira à noite. Às oito da noite, Gravador Pub fica ali na rua Conde de Porto Alegre, número 22. A gente agradece muito a presença de vocês, Gabriel, Daniel, Eliezer. Vamos ter sucesso aí no show e na carreira, né? Mais 20 anos, mais 40. Voltem sempre, é. Voltaremos. Bom, e a Estação Cultura desta segunda-feira está terminando. Nos encontramos amanhã a partir das duas da tarde. Pois é, não esquece que amanhã tem um programa especial de aniversário da TVE e da FM Cultura a partir das 13h30 da tarde. Encerramos com mais uma música da Pata de Elefante. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.